E pra trocar essa rabenta, ó Rabenta, paralão, que tava tudo quebrado, caído Esse aqui tava amarrado com a corda, ó Agora o sapinho desmontou aqui Olha o que é o quebrado, ó Quebrou o chassi da moto aqui, ó Cê tão vendo essas duas pontas aqui onde tá os parafusos 10 aqui, ó Aí, ó Quebrou isso aqui, quebrou aqui, ó Quebrou aqui, ó Tá vendo, ó Aí ele foi e comprou o rabento Não comprou tudo porque era rabento já quebrado, aí, ó Vem, galera, que vai sair aqui, é só uma dica aqui, ó Poderosa Diretamente aqui da Boacharim, o Hélio do Medonça Pra todas as pessoas que são a cabeça da mamãe Se a sua moto tá quebrada aqui Não vai fazer com o nosso amigo não Compar logo as peças Leve na oficina, manda desmontar Faz ver o que aconteceu Tá aqui, ó Chassi quebrado Ele comprou o rabento, comprou o paralelo e comprou tudo Vai ser ver Vamos pra frente Daqui pra frente, esse aqui é a cabeça da mamãe Se der dois mil anos de seguidor Especando lá no raro Hoco Obrigado.